Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal, deixe seu like porque vamos conferir aqui nesse vídeo agora como está a enquete depois da eliminação de Luane Dias, ok? Então vamos atualizar os participantes e como estão esses números, tá certo, galera? Nós sempre colocamos essa enquete de quem é o favorito para ganhar a Fazenda 10 2018. Você aproveita e já escreve qual é o seu fazendeiro preferido depois de saída de Nasi, Ana Paula, Renault, Perna, essa galera toda que saiu, luz que sobraram, qual é o seu favorito? Comenta aqui e vamos aqui direto e reto falar que Léo Estrona está lá embaixo com 3.8, Caixa Paganoche 4.08, Caíque Aguiar 6.5, Sertanejo 9.9, João Zori 16.9, Evandro Santo 23.4 e Rafael Ilha está ganhando com 35.2, mas vai lembrar para vocês, galera, que esses números aí, né, do Rafael Ilha, principalmente em relação ao Evandro, não são tão longos, são distantes assim, então muita coisa pode mudar. Então se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nada dessa enquete que até o final vamos colocar aqui atualizando. Um grande abraço a todos e venha com Deus.